Olá, eu sou o Marcos, do editor de hoje e eu apresento para vocês Star Wars The High Republic Luz dos Jedi, de Charles Solo, lançado em 2021, ou seja, extremamente recente aí, se não me engano foi no começo do ano, não me lembro agora, enfim, só consegui ler agora ele, enfim, primeiro livro dessa nova saga no universo Star Wars, 300 anos antes do episódio 1, então a gente está vivendo a alta república, um outro momento da história, as coisas parecem estar indo super bem, nós temos Jedi para tudo quanto é lado, inclusive, muito bacana, eles estão construindo uma estação, dá para ver aqui, essa estação, que vai ser a estação, cadê o nome dela? É a Farol da Luz Estelar, Farol da Luz Estelar, que é o Starlight, então a gente está vivendo esse momento de apogeu, né, a gente pode dizer no sentido amplo, social, cultural, econômico da galáxia como um todo, né, quando a gente tem uma emergência, né, um evento que vai trigar uma série de coisas e vai mudar, não sei sinceramente a balança, mas vai dar início a grandes mudanças na galáxia, tá, como sempre tem que ter o tipo de coisa, né, se não tem, não há drama, não há história, né, então a gente vai conhecer vários Jedi, vários personagens importantes e é, eu já vou dizer de já, é impossível lembrar o nome de metade, sequer metade deles, são tantos personagens, mas tantos personagens novos que, assim, é de explodir a cabeça, tá, enfim, mas assim, o básico é, você vai ter praticamente três grupos, ok, que é a República, o Jedi e os Nihil, tá, e você vai ser introduzido eles com o passado do livro, o livro é literalmente a grande introdução a esse novo momento na galáxia, tá, o novo momento da galáxia e você vai entendendo o que que está acontecendo, o livro já começa ali com grande ação, quando uma nave grande, né, transportando muitos colonos de um lugar para o outro, você vai entender como as coisas estão funcionando na galáxia, né, o Walter Wynn, eu nunca lembro em português, a gente tem o anel central, o médio e o externo, o exterior, vai, que seria, sei lá, a margem, né, o fim da galáxia ali, né, que é o lugar mais distante de conexão com o centro, onde está o poder político, social, econômico, enfim, é, assim, e esses colonos, quando estão viajando, tem um problema na hipervia, né, que é na, durante a viagem espacial, né, e aí eles meio que saem, né, você não entende exatamente o que está acontecendo, surge um negócio na hipervia, a comandante lá tenta desviar e aí você fica tipo, caraca, o que foi aquilo, né, e aí você é levado para o outro momento e começa a acompanhar o que está acontecendo no planeta, na órgula exterior, órgula exterior, alterna órgula exterior, e aí você vê que surge um aviso de que tem coisas saindo do hiperespaço e se destruindo tudo, e aí essas são as emergências, né, então tem coisas que vão sair do hiperespaço, vai ter todo um esforço da república, com verdade, tentar impedir uma grande catástrofe, porque uma dessas grandes partes, né, essas peças que estão indo, estão saindo do espaço, vão atingir um planeta, né, e o sistema inteiro vai ser destruído, um sistema inteiro, então, planetas, enfim, tipo o nosso sistema solar, sabe o nosso sistema solar aqui, todos os planetas iriam para as cucuia, tá, e aí eles têm um grande esforço para tentar impedir, então praticamente um terço do livro é essa, a grande ação, é uma sequência de ação considerável, tá, para você tentar entender esse início desses grandes eventos que vão levar, literalmente, ao surgimento dos Nihil e a importância deles para a galáxia como todos e os Jedi, né, tem várias questões, tem várias interessantes aí, enfim, e aí eles acabam lidando com isso, descobrem que tem outras questões mais, eles têm descobrido que tem várias emergências surgindo em outros pontos da galáxia, eles têm que impedir, porque cada vez que surge um negócio desse pode destruir um sistema inteiro, então eles estão tentando impedir isso, em contrapartida você começa a conhecer os Nihil, quem são eles, a princípio os Nihil são, é um grupo de mercenários, organizado de uma forma um tanto quanto anárquica, por assim dizer, na verdade, eles passam a ideia de anarquismo, de liberdade, de que eles podem fazer o que eles quiserem, mas que existe uma certa regra ali, mas na verdade são extremamente ditatoriais, inclusive no sentido até mortal, na verdade, né, porque eles galgam hierarquias matando o seu superior, simples assim, tem um Kid City, né, só pode haver dois, se é um terceiro tem que matar um deles para se tomar o lugar desse um dos dois aí, enfim, e eles são um grupo de mercenários consideramente grande, né, e eles usam máscaras e tal, porque as principais táticas deles utilizam gás tóxicos, diversos tipos de gás, né, eles usam grandes capacidades com máscaras respiratórias, e ninguém sabe exatamente o que são, eles acabam tomando como se fosse algum tipo de espécie, o grupo, apenas ouviram falar deles, porque eles entram em ação, seja para fazer qualquer coisa, sequestrar, roubar, enfim, matar, alguma ação que envolva dinheiro, benefício para eles, e eles não deixam para a gente ninguém sobreviver ou conseguir saber mais além do que essa vestimenta deles, tem noção de como eles se organizam, como eles funcionam, então existe um certo mito, uma lenda construída através deles na hora exterior, e isso obviamente vai acabar vindo à tona, eles vão acabar sendo conhecidos, porque eles são o grande vilão, né, o vilão, para assim dizer, o oponente, para assim dizer, né, enfim, vai ser o dilema da galáxia, esses momentos vão ser os níveis, tá, e existe uma disputa interna entre eles também, que vai ser bem interessante, você acompanha isso ao longo do livro, enfim, tem vários elementos muito legais, assim, as coisas que eu mais gostei, literalmente é isso, é uma introdução à galáxia, de como ela está funcionando, de como eles estão fazendo esse farol, que vai ser comandado por Jedi, e ele fica na hora exterior, porque a chanceler Suprema, né, a representante da república, quer manter contato, ela tem um grande lema, que nós somos todos a república, né, e é muito bacana, até, a intenção é muito interessante, ela quer manter uma comunicação, existe um esforço real da galáxia em auxiliar uns aos outros e tal, e esse grupo mercenário surge para meio que causar o caos e ter benefícios próprios, tem outros grupos, mencionam outros grupos, mas eles realmente são aparentemente os mais organizados no momento, tá, e a força mais opositora dessa ordem no caos, aí são praticamente o caos em si, tá, enfim, e aí eles vão tendo que investigar, vão tentar entender o que aconteceu na hipervia, que causou emergência e tal, enfim, não vou contar tudo, você não vai estragar, mas é isso, tá, e aí o livro, a gente conclui com a base sendo lançada, tá, isso não é spoiler, porque todo mundo sabe, inclusive, os gibis já passaram adiante, aconteceu, eu já fiz resenha do primeiro volume dos gibis do Hive Ray Punk, aconteceu um monte de coisa na base, tem uma deles lá, tá, enfim, e os nirros já apareceram, um monte de coisa aconteceu lá, enfim, então termino a conclusão da base, então é legal você ter o contexto de como ela foi construída, porque os eventos que levaram nisso, as importâncias, a importância dela em si, né, mas os vários elementos que levam a isso ter uma grande importância para a história, tá, quem são os nirros e tal, enfim, tá, alguns elementos muito bacanas, é a forma como a República age, que apesar de ter um paralelo com o que a gente viu nos filmes, no episódio de um em diante, é muito mais interessante, é muito mais aprofundado, muito mais, porque eles vivem um momento de paz, então os dilemas dele geralmente são dilemas econômicos, tá, ou sociais, entrando a auxiliar uns aos outros, enquanto o episódio 1 praticamente já começa num esforço de guerra, né, já tá ali com separatistas, né, o filme começa já com separatistas surgindo, então você nunca viu um momento de paz na galáxia, então é legal você ver como a República funciona nesse momento de paz, e o livro apresenta esse momento para você, obviamente tem as emergências, os perigos, eles vão lidando com isso, e você vê essa transição desse momento de paz para o primeiro grande dilema nesse momento aí, que são os nirros, enquanto isso, no sentido da República, enquanto isso os Jedi, você vai ver como eles se organizam, como funciona, não é igual ao que a gente viu nos filmes, né, pra minha opinião, pelo menos, é extremamente diferente, apesar de parecer que tem os mesmos ranks, né, Padawan, Cavaleiro, Mestre e tal, e o Conselho, enfim, é, eles tem uma forma de se organizar realmente diferente, assim, pelo menos a impressão que me deu, eles tem muito mais liberdade de ação, eles tem liberdade de sensação, na verdade eles tem várias formas de interpretar coisas que a gente nunca viu antes, pelo menos é o que me deu a entender, e assim, porque o que a gente vê do episódio de um em diante é que a força é aquela energia misteriosa, né, e é isso, acabou, e todo mundo enxerga isso, dessa forma, o Jedi pelo menos, né, e os que não são Jedi entendem mais ou menos isso, enquanto aqui, cada um tem a sua própria interpretação, por exemplo, uma das personagens principais do livro é a Avacris, que é essa moça aqui, tá, ela entende a força como música, então ela é uma das mais potentes, ela tem uma habilidade de conectar as pessoas, mas ela é como se ouvisse um grande som, como se fosse uma orquestra, e tudo acontece à volta dela como se fosse um instrumento, e ela entende isso como uma música, então cada um vai ter uma forma de se conectar com a força, e interpretar isso, eu achei isso muito bacana, é muito interessante, tá, enfim, e aí você vai ver como eles fazem uso da força de formas até completamente diferentes, né, esse, infelizmente eu não vou lembrar, Ezra, né, não lembro o nome dele aqui, ó, deixa eu ver, ele tá nas últimas páginas aqui do livro, deixa eu ver se eu pego o nome dele, inclusive rola um climinha, Elzar, Elzar, que é esse rapaz moreno aqui, Elzar, né, que rola um climinha com a Avacris, inclusive, como a gente tá meio, eu tô meio atrasado na leitura, já tá no terceiro livro pra ser lançado aqui, então falando que tá um climinha entre os dois, pode rolar um climinha, até um relacionamento, tem um debate sobre isso no meio do livro, sobre o apego, a conexão em si entre eles, que a gente já conhece, mas tudo é dica que é uma interpretação um pouco diferente, tem algumas coisas um pouquinho diferentes, mas muito pouco, tá, por enquanto, no geral é tudo igual, tá, e ele tem uma forma muito interessante, ele gosta de ver novas formas de utilizar a força, e ele é tido como meio rebelde, ele fala, meu, tem que seguir a ordem e tal, e ele quer ver várias coisas, né, que geralmente eles falam que a força não é um negócio qualquer pra você usar torto e direito, com qualquer coisinha, é um negócio importante, e ele faz uso de uma forma livre, é bem interessante, enfim, enquanto isso nos Nihil, eles tem uma organização caótica, que eles tem tipo o olho, que é o cara que tem um conhecimento do hiperspaço, bem, completamente único, eu achei isso bacana, mas meio, sei lá, porque a gente vai eventualmente descobrir que isso tem uma ligação com uma forma meio misteriosa, na verdade, eu gostaria mais se fosse um negócio mais científico, a gente tem tanto mistério já com o Jedi, com a força e tal, que eu acho que por esse caso, por esse cientista, mas enfim, como não tem um resultado final, uma resposta final, ele não conclui essa questão, deixo em aberto, vamos ver o que vai acontecer na frente, enfim, mas ele tem um olho, que é um cara que é responsável por esses caminhos secretos dentro da galáxia, aí você tem as tempestades, são os três líderes, por assim dizer, e tem uma organização abaixo dele, então uma formação piramidal, literalmente piramidal, e você vai ter um formato, onde eles vão tentar dar rasteira um no outro, rasteira, né, matar um ao outro, pra tomar o poder de acender, né, enfim, e assim, elementos que eu achei muito interessante no livro como um todo, é que ele não tem, né, o Charles Soule, aqui o escritor, ele não tem medo de eliminar o personagem, tá, então assim, é muito bacana, porque você começa a construir um personagem, daqui a pouco ele morre, tá, então não se apegue, não se apegue porque, assim, 70% de chance que a maioria dos personagens vão morrer, isso é muito pirada, porque quando a gente vê o episódio 1 em diante, a gente não vê quase nenhuma morte, né, tudo bem, tirando genoses lá, enfim, que alguns Jedi morrem e tal, no geral os Jedi não morrem, tirando, obviamente, a Ordem 66, e aqui, às vezes, ele simplesmente morre, Jedi, sabe, uma galera imensa, tipo, corveta com milhões de pessoas, morre todo mundo, explode, meu, enfim, não vou dar muito spoiler não, mas assim, é legal que você, ele constrói uma coisa pra você meio que se conectar com aquela personagem, e de repente a personagem morre, você fala, meu, caraca, ou seja, realmente você sente uma conexão, eu achei muito bacana, porque como é um momento novo na galáxia, tudo novo, a gente não tem aquele apego emocional, né, que a gente tem por causa dos filmes, de um monte de coisa e tal, de repente você vê alguém morrendo, deixa o pessoal louco, ah, mas morreu, eu não gostei que ele morreu, eu achei legal como ele morreu, enfim, achei interessante o fim dele, então, precisa ser construído isso, né, e eu acho que ele já começa muito bem, já começa muito bem, personagens pequenos e até personagens grandes, então, chega em coisas assim que você fala, meu, caracas, sem medo de ser feliz mesmo, uma construção muito, muito bacana, enfim, promulguei muito já a resenha aqui, tá, recomendo muitíssimo, se você gosta do Star Wars, achei muito, muito bacana, se você gosta do Yoda, ele é mencionado, no GB, no GB ele aparece, tá, no GB ele já apareceu, porque tem 600 anos, não, jovem, 600 anos, né, jovem, 600 anos, e ele aparece aqui, ele é mencionado, tem uma breve aparição no finalzinho do livro lá, tá, mas não é spoiler isso, porque é tão de passagem, é praticamente assim, ó, Yoda apareceu, é praticamente isso, mas é legal pra você conhecer os novos personagens, saber que pelo menos ele, que praticamente vai ser uma conexão à ponte, com o que a gente já tem, né, que é o episódio 1 em diante, tá lá presente também, então, achei muito bacana, eu gostei muitíssimo que foi construído, tô ansioso pra ler o segundo, meu segundo já está aqui na estante, irei ler em breve, tá bom? Então é isso, se você se interessou pelo livro, quer adquirir, o link afiliado vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, se você quiser conversar sobre isso e outras coisas mais, o link pro nosso canal no Discord também tá aqui embaixo na descrição do vídeo, é isso, eu fico por aqui, curte o vídeo, inscreve no canal e até a próxima leitura!